Olá pessoal, eu sou a Spartanidade Arquim, muito bem-vindos aqui ao canal. Ora, hoje temos aqui mais um episódio de Little Nightmares. É verdade, mais um episódio. Eu preciso realmente perceber o que é que se passa aqui. Isto está aqui a me tocar na cabeça. Naquele último episódio, as centenas de sapatos de crianças que vimos, realmente muito estranho. Então, conseguimos eliminar, quer dizer, eu acho que sim, pelo menos arrancámos-lhe os braços, eliminar um deles, na parte final. Chegámos onde nos encontramos agora, que é aqui ao cozinheiro. Estava a comer peixinho, portanto, pode não ser assim tão mal. Mas vamos ver, vamos ver como é que ocorre agora aqui este episódio. Ora, vamos lá. Ele está já aqui no quarto, ou não, isto não é bem o quarto, não é? Na cozinha, ao lado. Posso ir para aqui, não? Posso? O craze. Ainda está a cortar o peixe. Ui, ui, ui. Ok. Eles são realmente monstros muito feios, para a folha. Este aqui é todo saboso. Ali, ele, aparentemente, está ali a fazer umas salchichas. Um peixinho e tal. Bora, segue-se. Possivelmente aqui devagarinho, não é? Senão o gajo vê-me. O que é isso? Oh, assim mesmo, a ver que ias virar, não é? Não, malandro. O que é o que é fazer? Ok, fostes buscar mais salchichas? Gostéis pouco, gostes. Ok. Temos de descer, não é? Ui, um amiguinho nosso. Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Oh, graças, vamos, já, já, vamos. Ah, merda Vai, vai, vai para dentro Mas o gajo está a olhar para baixo Será que ele me pode ver? Tem que fugir, não é? É melhor Ok E para onde? As escadas Vais morrer? Morre! Morre! Oh! 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 Oh, que caraças! O gajo já me viu, não é? Que caraças chiques O gajo ia nos apanhando Olha que este tinha os braços mais curtos O outro tinha os braços muito longos E nos apanhava em todo lado Que coisa a fazer É pá, vai amanhar o peixe para o outro lado Deixa-me passar Vai buscar o salo, gajo, não é? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Agora é que é? Ui, não te fiz agora Eu preciso de uma chave Onde é que está a chave? Onde é que está a chave? Onde é que está a chave? Está ali em cima, não é? A pouca é que está aqui Siga-se, suba aí, suba aí Vá 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 Não mandes nada abaixo Agora é que é para soltar que já não lembro Boa, boa, vamos miúda, dá para ir por aqui, ok, ok, eu vou derrubar isto, vai de certeza, pois está claro, o gajo não viu, vai lá, este descobriu este tempo, o gajo está mesmo peixe de abrir isto, está bem, ui, ah pera, deve poder subir aqui, vamos lá, já me mandei que era para correr, aqui, aqui, é aqui, bora, bora, sabe isso, sabe isso, vamos deixar o barulho lá em baixo, ok, boa, é na casa de banho, é nojo, uma coisa para acender, boa, checkpoint, muito bem, olha agora vamos para casa, oh amiguinha, oi, é por aí, espera para mim, oh estúpido, não me digas que o gordo vem para aqui, olha a chave, olha a chave, põe a chave 6, vai, 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 ele vem para cá, oh, mas há dois cozinheiros, ou este é o mesmo, tem isso, tem isso, tem isso, podemos nos baixar, boa, oh caralho, se calhar estou, sei lá, acima não, ok, agachou a porta e vamos embora, não é, já nos parou de bater o coração, vamos embora, agora dez命, põe a chave 6, vamos embora, ai deixe fantastica música, vamos ver agora como é que eu faço isto vou vir na porta passar pela chuva aí, a esta Seo Epa por aqui não da para não, pois Pois não! Pois não! Será que dá para abrir esta porta aqui? Deixa eu ver... Largue aí Six! Não! Espera! Temos aqui uma coisa! Ah! Já sei! Vou sair na cozinha com certeza! Vem cá! Vamos lá! Vamos lá Six! Corre um bocadinho! Consegues medo? Ok! Bora! Está limpa? Que caes vem aqui! Que caes vem aqui! Que caes vem aqui! Que caes vem aqui! Oh cara aças! Estava me apanhando! Está daqui ao porco! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ok, não dá para fazer mais, então temos de puxar mais. Ok, então não há nada agora. Então não há mais? Espera aí. Tem que ir lá cima, se calhar não. E lá. Hummm, muito bem. Ok, o que é que temos... Oh, tem aqui um pedaço. Estina aquele gandanaque. Vai-lhe, graças. Vai-lhe dar uma grande salsicha. Porém, 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 porém. Vamos embora. Não sei o que é isto, mas também não quero saber. Isto é só para fazer salsicha. Não é para comer. Porra, mano. Vá. Isso. Ui, graças. Isso, vai aí. Então não sobe mais? Está bem. Posso ir por aqui. Pega aqui. Pega aqui, Six. Um rato, um dos nossos amiguinhos. Olha uma coisa. Salva aí. Salva. Salva. Boa, boa, boa. Oh, é uma boneca. Partiço, partiço. Não sei o que é que isto me dá, mas... Ok, vamos lá. Vamos para quem não está. Salta. Apanha. Lá para baixo. Tum, 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 pam, 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 pam. Oh. Ok, ok. Agora um necão. Boa, boa, boa. Xixa boa. Ok, Six. Vamos fazer uma ganda salsicha. Oh, cara. Oh, carasso. Até só deu para duas. Que boa porcaria. Será que já consigo saltar? Não. Preciso para ir mais um ou duas, não é? Você não viu lá mais Xixa em cima, pá? Hmm. Deve haver lá mais qualquer coisa com certeza, não é? Ah, será que tenho que me agarrar aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Salve, 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 salve. Se calhar tenho que atirar a Xixa para o chão. Ok. Solta. Boa, boa, boa. Muito bem, Six. Esperta, miúda. Empurra, empurra isso, vá. Isso. Ai, empurra para ali. Ih. Pode um bocadinho. Para o outro lado. Para o outro lado. Isso. Empurra. Ai, tu consegues. Isso. Ui. Já está, já está, já está. Boa. Ok. Temos três. Mais aqui algum? Não. Não. É capaz de chegar. Entrar para baixo. Ok. Ih. Salta. Sai aí, sai aí. Agarra-te aí. Muito bem. Mais uma Xixinha. Já. Acho que agora já dá. Vamos ter que entrar ali naquele buraco. Ah, boa, Six. Lança aí. Isso. Vai, vai, vai. Seguir já dá. Sai. Boa. Vamos ter que entrar ali naquele buraco. Muito bem. Ok. Acende a luz. Não consegues correr. Isso. Anda um bocadinho mais rápido. Ok. Vamos embora. Ui. Baixa-te. Baixa-te. Então. Ai. Amaneim. O que paraste? Nada com isso. Hum. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não há sinal do gordo. Tudo bem. Tudo bem. Não há custos de carne pendurados. É a pauta-chave. Aqui lá cima, não é? Quer dizer não sei o que. Ui, 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 ui. Vai-te embora ao gordo. Caraças. Pá. Vai-te embora ao gordo. Que coisa tirada aí. Pá. Queijo. Queijo podre. Não é? Pá. Queijo. É o gorduroso. Isso mesmo foi. Caraças. Pá. 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 Vai. 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 Vai, vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos estúpido. Ai, senhora deixa eu abrir isso. O meu gás. O meu gás vem lá. Ai, tem cheio de insetos. Deixa eu pensar como uma painhas não. ok, então preciso de outra chave onde é que eu vou encontrar outra chave? isto tu tens, oh gordo o que é que tu tens? vai, 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 segue-se vai, vai, diga-me, 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 diga-me graças está na mesa patinha que está na mesa fogo canojo isso não é carne vai ser sei lá o que é essa papanhoz oh caramba ei, ei na sério para lá de cheirar isso, pá o que estás a fazer? ok, eu vou seguir para aqui vamos por atrás do gajo, dará? não dá, por favor dá oi, oi ae boa boa, siga-se estás a passar, estás boa, fica aí fica aí, fica aí como é que eu vou fazer isto, pá? o que é que vai embora? o cabrão se calhar tenho que ir fazer alguma coisa ali vamos ver, vamos ver Estou defanado também, eu quero essas xixas podre que andas a comer, o que eu tenho que fazer, ah pera, pera, tem aqui um botão Bora, bora, bora Six, bora Boa, 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 boa Oh miuda, oh lá veio o gajo outra vez Ok, não, tenho quase certeza que não vai dar, vou pôr aqui a chave Vai, 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 empurra, empurra a porta, empurra, empurra miuda Oh caraços como é que eu vou me deixar mexer daí? O que é que tu andas? Ok, o que é que eu tenho aqui? Fazes ver para não? Estupido de uma porta, mas é tudo segurado. Ah, o cabrão fechou uma porta. Não, não, como é que eu vou fazer isto? Posso ir para aqui ou não? Ah, boa, final da aula. Ok, ok, dá para subir? Não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada nenhuma. Que porcaria! Espera, tem aqui. O que é isto? Apanha isso, pá. Dá para apanhar, Sig, senão? Ok, posso subir aqui ou não? Ah, boa. Ok. Ah, sim, consigo ficar para dentro, não é? Como é que anda o porco? Não sei, sobe Sig, sobe. Dá para subir? Ah, tem uma rede. Ah, aqui a rede não tem. Ok. Ah, estás aí, malandro. Vais a lavar a louça. Também lavas isso? Com essa sujidade toda, estás aí a sujar, pá. Para lavar. Ok, tudo. Vais a fazer. Eu vi, pá, mas tu não estavas a andar. São dois agora? É, pá, acho que são dois agora. Bf. Pois é, agora são dois, graças. Vais a ir para baixo. Vamos para ali. Não sei fazer exatamente é o que. O que é isto? Pai, pai. Já fiz as negras. Pai, carac across. Abaixa-te. Pai, ta cobait está a excédale. Olha, mele. Pai, ta cobait está a excédale. Pai, está muito limpido. Caracces, pá. Gordia me vendo, como é que eu vou para ali? Deve haver algum circuito Pipes para ir agarrado ao gancho Não me vejas, não me vejas Onde estão os ganchos? Não vejo ganchos nenhum, carassas Estou a arriscar muito Ah, gordo, deixa-me em paz Porra, esse negócio é um dois de ter cuidado Vamos andar ai para baixo, olha, olha lá se faz ai alguém Está ali, está ali o circuito, né? Está nada, eu não vejo o circuito nenhum, pá Se quiser me dizer para onde é que eu vou ir, pá Não me vejo, peraão Estou distraído com os pratos Posso subir aqui Alguma coisa aqui para subir, não? Boa, sobe Ah, aqui, 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 aqui Espera, 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 espera A saltar, aqui Ok, isso Agarra-te Boa, Six, boa Não larga, miúda É pá, com giradas é ao contrário, né? Para assim que não faça mal Olha, 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 olha Olha, olha, olha Estica os bracinhos Estica os bracinhos, Atome Oh que susto pá! Oh, que susto de um raio! Ai, ai, caralho! Eu ainda tenho que tomar a cama! Estupi! Que susto que este gajo me pegou agora! Filho da mãe, pá! Ok! Oi! Eu estou com o meu coco! Ai, ai, caralho! Estou até aqui logo a correr agora! Já não me queires! Vá, lague-me em paz, oh! Estupi de merda, pá! Ok, ok, ok! Corre! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Isso! Vai, vai, vai! Rapaz, sou! Filho da mãe! Filho da mãe! Vai, 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 vai! Ai, ai, ah, ah, ah! Não ganho, é? Ui, caralho! Deus! Estão a dizer Deus? Ainda mãe, ah! Tirar com as garrafas! Gordo de... Ah, cara! Se pensei que era eu que tinha me enganado! Gordo de um raio, pá! Ai, pequena Six! Vamos lá! Estamos a quase fugir disto! Deste inferno! Adoro! Va-la! Vai, vai! Vamos, nua! Contra quem é o ur qualquer". Não sei lá! Ha... Ui, ui! O que está a temer? Ainda não sei ao certo se estamos em um barco ou não, mas pela oscilação parece, não é! Acho que, assim, isto... Ah! Isto é um barco, de certeza! hin!!! Cuidado miúda! Vai que a gente vai fugir! Vai que devemos estar a fugir! Vamos embora! É a liberdade! Vamos embora! Olha! Tem tantos porcos! Para baixo? Não! Para baixo morramos afogadas! Ok! Estamos mesmo num barco! Está confirmadíssimo! Ok! Continua Six! Vamos exibir isto tudo! Olha mais porcos a entrar! Ainda não percebeu para cá! O que elas querem os miúdos? Vamos lá Six! Fogo! Esta merda grande! Tem uma democracia! Continua! Ok! Já temos aqui a entrada! Não! Paguei a bota! Olá! Olha! Assustou-se! Vamos lá tentar comunicar! Ok! Ui! O que é isto? O que é isto? Mas estes vêm com máscaras agora? É uma pessoa minha ouvem? Ah! Caraca! Estes estão encontro de gordos agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Verão! E vamos lá! Onde é é que isto costumam? Vamos lá! Vamos lá! Consegues puxar! Bora! Estes gachos são tão feios, meu deus, ai Sigs não caes agora, senão eles rasgam toda da filha. O que é isso? Caraca, aquilo é aquela gaja que vimos ao inicio, no pesadelo, nós acordamos ali com a cara daquela feia. Então, temos que ir para onde? Ir para dentro? Ok. Correr e saltar. Boa. Ai Sigs, a gente consegue fazer isto tudo numa boa. Boa. Ok. Vamos aqui. Oi, 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 oi. Cheira-me que aqui vai haver gajos. Mas, pelo menos, ai, opa. Sigo, temos que ter cuidado, pá, se não viramos papinha. Ok. Vamos aí numa boa. Ele está a dar ali, forte e feio ali da Xixa, portanto, ele nem nos vai ver. Ah, entra ai! Amém! Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Oh, caracces, apanham-me logo. Eu me derrubbei a garrafa. E eu à porcaria da garrafa. Ok, vamos lá, Sigs, temos que ir devagarinho, tem que ter cuidado aqui com a garrafa. O que é isto? Filho da Mãe, tu és estes gajos que comem mesmo os miúdos, olha o canoes. Fiz-me logo em papinha, como é que eu passo isto, vá? Vá Six, temos que arranjar a forma. Fiz-me logo em papinha. Então é o que? Sempre para correr? Sempre para correr. Vá, vamos lá Six. Fiz-me comemos, pá. Fizemos! Vai, está cozido, canizão caras agora que chate. Ai, que nojo, que nojo. Oh, miúdo. Ai, 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 ai. ai mas o gajo não me larga tenho que ir por cima aqui ai são os gordos gordos de um raio nem conseguem mexer a peida cai cai não a sério vamos embora tem que ir para onde? aqui ou não? não 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 se passa nada! Não se passa nada! Ok, vamos embora! Ok, já podemos passar aqui, né? Boa! Nunca mais vimos, também daqueles amiguinhos pequenotes. Estavam a me indicar o caminho. Uh, caraças! Vamos para aquilo! Espera aí, então tem que ir para onde? Ah, ok, tem que subir, né? Espera, deixa eu me apanhar aqui essa boneca! Essa boneca! Apanha, apanha! Aí! Boa! Tem que ir lá para cima, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem! Vamos embora! Espera aí! Segura! Vai!" Tinha uma coisa para salvar! Vixe! É esse aí que se desliga a luz! Estão indo pra vocês! Não, 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 não! Oh, caraças! Tomas, agora está tudo atrás de mim! Corre, mieda! Corre, corre, corre! Oh, caraças! Corre! 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 Abragui! Abragui! Caraças! Tanto gordo junto! Isto agora é uma pista de obstáculos chiques! Levanta-te! Vamos lá! Vamos lá! Sempre a correr! Sempre a correr, miúda! Não te desafome-nos agora! Desafeia! Não há tantos! Deve ser alguma iguaria de certeza! Estes filhos da mãe estão... Se olhar para aqui! O canojo! Olha aí tanto peixinho! Comem o peixinho pá! Sei que estão gordos! Estás a ficar cansada, miúda! Não te canses agora pá! Não te canses agora! Tira a mão! Tira a mão! Oii! Oiii! 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 Oii! Oiii! Oiii! Oiiiiiii! Ou... Haha! Bem feito! Tu guardando como veste comigo! Ah, quero sair bem da cansada. Então, enquanto chegar ao final tenho que descansar um bocadinho. Se não, bomba, vou parar lá abaixo outra vez. Nem é assim que se. Ou senão tem que saltar a mesma beirinha. Eu não passo a verandar. Se eu abrando estes humilões do cara, vocês apanham-me logo. Bora, 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 bora. Caracas, os gajos destraem tudo. Ai sim, que só são um bocadinho entalados. Mas aqui. Ai, 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 ai. Afinal, tu vais mesmo nesta fase a vez mesmo assim. Oh, caracas. Conseguimos! Toma! Vai, Itacozeiro! Filhos da mãe! Boa, Six! Boa! Boa, boa! Oh, agora estás a ficar com fome, filha! E agora? Pô, escorraste muito, não é? O que é isto? Sai que isto é papa? Gui pepinha, não. Não, não tem nada. Fogo! Olha, saque! Bebe saque! Bebe! Bebe! Veja, saque aqui se passa! Não! Oh, pá, outra vez! Caraca, se não morremos dos monstros, morremos de fome, queres ver? Tem calma, tem calma, vá! Não te enerves! Na próxima sala há comida, de certeza! Tenha certeza! Vai, 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 vai! Vamos lá! Vamos lá! Olha, boa, boa, boa! Um amiguinho, um amiguinho! Um amiguinho que trouxe papinha! Não, não leves a papinha! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Obrigado! Toma, toma! Ai, vai, vai! tipo... Mano, é guardado... Sinto receio de buscar contigo Come este teu amiguinho Six Não se come os amigos Olha a gacha Vamos lá apanha a gacha Anda cá anda cá Já não apanhamos Podemos ir por aqui não Ok o que é que podemos fazer Ah pera tem que acertar ali Mais perto Eu não estou a perceber nada Mas eu também sou carnívoro A ver ai Ainda haver algum gordo Sobre lá por ai Desconte ai Nada está livre Bora Ai 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 Epa começa logo assim Como é que... Ah não és tu Começa logo o comandante a trameira Sinal de perigo E aí tu andas Isto é tudo muito estranho Ora estamos na casa Precisamos mais de uma casa Uma chave Ok vamos lá acima Temos as quadras Tudo são... Estou a ouvir alguém cantar é isso? Será que estava a passar por trás de ti não? Estou um bocadinho de receio de fazer Aqui parece-me ser uma bruxa amarra Aqui parece-me ser uma bruxa amarra Fazer uma boneca daquelas que eu gosto Dá-me coisas brilhantes Ok Então onde é que eu vou encontrar a pequena chave agora? Do mesmo a ver Está dentro do pote Com certeza Com certeza né? Está lá não Está Mas já não está ali Vou buscar a chave Vou buscar a chave não acho Casa calou-se Cala calou-se Eu já não a baixo Vai ser um dos manequins né? É Não Eu ia dizer que ele estava escandido atrás do armário Mas não E tu foste caraças Estás a fechar a porta? Não, não Não Six Agora a porta sozinha das boas O gajo já foi-se embora, sustou-se o que com aquela merda a partir? Tá bem, tá bem, foste-te embora, foste-te embora O gajo já vai aparecer do nada, tenho certeza, está-se mesmo a ver Ah, ainda tens bonecas, onde é que, onde é que, ui, estás ali, não, é, sim Eu não vou acender a luz Oh, oi, 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 oi Oh, filha da mãe, pá Então é mais uma que tem que ir a correr? Ok, ok Ok Six, acenda a luz Vamos embora, vamos embora Sempre a correr, é? Pois, ah lá vem ela, ah lá vem ela Oh, cagando a cabra Oi, 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 falhei, ah, falhei como, pô? Mas uma bruxa, pá, uma bruxa Anda lá, anda lá, vamos lá, Six Agora é que, agora é que Acenda a luz Já sabemos que é sempre a correr, é? E é lá no meio Ai, que estupidez, pá Mas está sem coisa, já sei que ela vai aparecer Ai, vai te acusar Ainda andas aqui, não? O que é que foi, miúda? Estás cansada? Vai descansar lá um bocadinho Isso, pronto, lá Saias do armário, é? Eu vou sempre a correr, eu não quero saber Oh, graças Oh, graças Oh, graças Vem que ela anda Vem que tu andas Vem que tu andas Vem que eu tenho que ir Ok Ok Aqui uma boneca vestida Manuela, senão já me tinha apanhado Ok Vamos lá procurar aqui a saída ao Six Agora, o que é que temos aqui? Umas escadas? Ah, boa Não Boa, que estupidez Foi de onde tu vieste Ok Então, vamos lá Começar aqui por este canto Ok Ui Por aqui Ok Puxei isso Ah Six Vai antes que ela venha Checkpoint O que é isto? Hã? O que é que eu viria de querer um espelho? O que é que eu faço com o espelho? Ui 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 Onde é que foste? Onde é que foste? Onde é que foste? Uff Pô Caraças Limpou-me logo o seio Ok Então o que é que eu faço com o espelho? Pá Não percebi Ok Mas o espelho deve ser para alguma coisa, né? Está tipo para iluminar a sala? Negar Olha o espelho Olha o espelho Espelho meu Espelho meu O que é que eu faço contigo? Não Agarra Six Agarra Consegues atirar ou não? Consegues atirar mas não fazes nada, né? Olha aqui o meu Ok Então mas Ela está ali, não é? Não estou a perceber nada, pá O que é que eu vou fazer com isto? Será que eu tenho que ir para a luz? Ah Fiz, fiz, fiz Boa boa Certo Cuidado Vem, é isso Luz, luz, luz Aonde é que tu andas? Está ali, está ali Corre, corre, corre Vai que ela anda Vai que ela anda Oh, macabra Ok, ok, ok Boa, Six Deve faltar mais uma ou duas Vai, vai Luz, luz Aqui, aqui Vai, vai Six Gata 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 Como é que tu andas? Gata 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 Bata Ah Pata tu não mexes Bora Miuda Estamos bem Ok luz Como é que está a luz? Boa Aghada six Gata Não consigo te ouvir nos fones, sei de onde é que tu vens, mas tu não morres, já chega morre, ui outra vez aqui, vai vai vai, levanta-te, levanta-te, agarre-se, 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 ela vai, ui, não foste, toma, toma, toma estúpida, não morremos, ah estava a ver, agora tínhamos acabado que a bruxa mar, é que íamos morrer, olha a gaja, opa, vai lá e come-lhe, come-lhe ali o pescoço, tu estás com fome, não sei, não sei o que é que eu vou fazer, bora, 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 tu consegues, tu consegues, está ali qualquer coisa, apanha aquilo, o que é aquilo, agora vamos ter com ela, apanha isso, apanha isso, apanha isso, apanha isso, não, é o que, mordemos a gaja, morda a gaja, morda a gaja, toma, 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 toma estúpida, é isso, miúda, ô caraças, é o que eu estou, nós estamos a absorver o poder dela, é isso, vamos já dar cabo dos gordos todos, ô caraças, é o que eu estou, vamos já dar cabo dos gordos todos, aqui, ainda bem, é o que eu estou, sigues, onde és tu, onde és tu, querida, não estou a fazer, não estou conseguindo nada, estás a andar sozinho, opa, não vou conseguir carregar nada, sigues, tens noção para onde é que estamos aí, não tens? para o buffet, toma, limpa-me estes gajos todos, sigues, dark six, agora és a dark six, olha-me esse, toma, isso, suga-lhes a vida toda, seus gordos nojentos, pá, é triste, e isto, é aqui, tem que pegar esses, exposto na arca, o saca-lhes a vida toda, sim, que poderosa, imita, ai, é está a cabo deles, está a cabo deles, ok, ali eu olho, O que é? Temos que salvar os atos mil e os seis Oh, tu E o gasmete? Abre a porta Escalas, ok Tem que ser ainda Vamos ver se calhar aí Ok Ainda está bem porra, mas tu estás a andar sozinha Ah, aqui nesta parte se calhar Será que vamos embora? Com este poder todo? Hein? Opa, ainda estou a ouvir Estou a ouvir o gaspa Ah, os amiguinhos Quer dizer, amiguinhos, né? Anda, anda Só não estico esperto comigo Senão eu vou comer-te Pois O que? É para andar contigo? Ai, preciso te ver Ok Acabou Oh, caraças Pá Está bem, está bem Acabou Não acabou mal Até que acabou bem Tendo em conta que o objetivo principal Era salvar aqui a nossa Six É verdade que muitos mitos ficaram para trás Ela ganhou Ela ganhou aqui o poder do caraças lá da outra bruxa Consegui eliminar ainda aqui estes Badalhocos do caraças que estavam a comer não sei sabe-se lá o quê Mas pronto Foi giro, foi giro, gostei de jogar Isto vai ser aqui um episódio grande Quase 60 minutos, espera aí Vai estar lá perto Se não estiver perto é quase Mas pronto, foi aqui O nosso jogo da Six Salvámos a nossa Six Que era o objetivo Ela era um bocadinho carnívora Ao início começámos por comer pãozinho Depois Acabámos por comer Não sei se era um bife Acho que era um bife lá naquela Naquela jala que fomos apanhados Depois comemos o nosso O nosso amigo, acho que não comemos mais nada Comemos aquele Aquele nosso amigo E pronto, foi meio que a minha andada para comermos a bruxa A bruxinha Mas pronto, acabou esta série Espero que vocês tenham gostado aqui Da pequena Six Do Little Nightmares Está muito engraçado o jogo Está bastante original A jogabilidade é muito boa Apesar de ter estes ganchos fechos com a brava Mas pronto, deu para jogar Deu para perceber a história Já mais aqui para o final Mas pronto, espero que tenham gostado Deixem-me a dar aí os vossos likes Subscrevam o canal se ainda não fizeram E por hoje é tudo Vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau